Obviamente que a Rússia e qualquer país que importe produtos do Brasil tem o direito e até o dever de analisar o produto, de observar a sua qualidade e se não estiver de acordo, providenciar ou promover o embargo. Agora, o que nós reiteradas vezes vimos e estamos vendo é um embargo por razões eminentemente comerciais, é um embargo por razões estratégicas daqueles países que também se preocupam com suas contas, contas públicas e principalmente com o balanço de pagamentos. Só que na medida em que eles suspendem importações para controlar suas contas lá, nós continuamos importando de vários países do mundo, inclusive destes sem nenhuma restrição, o que prova que o Brasil tem uma posição muito frouxa na hora de discutir e de negociar com países que são nossos clientes e que também são nossos fornecedores em determinados produtos. Seria preciso uma posição mais agressiva, mais forte e naturalmente que um acompanhamento mais próximo e mais atuante do governo exigindo, por exemplo, que a Rússia agora justificasse as razões do embarco sob o aspecto de saúde, sob o aspecto de qualidade de produto e não apenas dando desculpas nesse sentido, escondesse, obviamente, as grandes verdades que são a sua intenção de manter as suas contas de comércio exterior positivas naquele país.